Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Vou sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Te adorarei Pode inspirar na letra da canção Por contar legal e sentir a pulsão Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Eu te chamava pra adorar então adorarei Sou adorador Eu sei que Deus o teme então adorarei Ninguém vai me calar te adorarei Está em meu DNA te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu te adorarei Ninguém vai me calar te adorarei Está em meu DNA te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim É um amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora em sentido ou são Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Segura pra mim Declarei só Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Te chamaram pra adorar Então adorarei Sou um adorador E foi assim que Deus me fez Então adorarei Sabe amados Diante de circunstâncias ruins Diante do dia mau Se você é um verdadeiro adorador Você vai cantar essa canção Diante do dia mau Se você realmente confia no Senhor Você vai dizer assim Nada, nada me impede de adorar o meu Senhor Não é a circunstância Não é o dia mau Sabe amados Você precisa declarar essa palavra Declara comigo você que está na sua casa Espero que você não esteja sentado Espero que você esteja de pé Adorando ao Senhor Com tudo que você tem Amém? Canta comigo Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Aleluia Aleluia Eita glória